Olá, boa noite. Desejo a todos vocês uma linda e gostosa noite. Para nós aqui de outono, né? Muita chuva, muita delícia. Amo chuva e vento. E para quem está no Brasil, uma linda e maravilhosa perfumada noite de primavera. Que você namore com o cheiro das flores. Que fique impregnada em você toda a felicidade dos pássaros. E que todos sejamos felizes. Eu quero agradecer muito, imensamente mesmo, a todos pelas palavras carinhosas no vídeo de ontem. Pedi perdão mais uma vez pelo desabafo. Mas eu estava quebrada, eu precisava mesmo. Já estou bem, já dormi bem, já estou ótima. Foi preciso. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Hoje nós vamos pedir as cartas ciganas. Pessoa que eu amo, pensou em mim hoje? Se pensou, de que maneira pensou? Ainda sou importante para essa pessoa? Como essa pessoa me vê? Vamos fazer assim uma análise da pessoa que vocês vão trazer à mesa, né? Sempre gostamos de saber, mas também temos que pensar, será que nós amamos essa pessoa? Às vezes, eu bato muito nessa tecla. Porque às vezes as pessoas são viciadas em alguém, são... Às vezes já não é amor, às vezes é ego, às vezes... Analisem bem. E quando você for, principalmente se você for assumir um... Você está pedindo, está pedindo tanto que o universo vai trazer para você, tenha certeza. Então, quando você for realmente assumir um compromisso com essa pessoa, pense bem se é isso que você quer. Se não é, né? Porque muitas vezes acontece com muitas pessoas e falam isso para mim nas consultas. Cristal, eu era tão apaixonada, bastou irmos viver juntos, parece que tudo caiu. Então, não era amor de verdade. Então, era só tesão, só, não sei, né? Só algo assim, não muito verdadeiro, né? Então, é muito importante que avaliamos muito aquilo que realmente sentimos, se é isso mesmo que queremos, né? Para dar um passo um pouco mais certo, um pouco mais certeiro. Não estou criticando quem se divorcia. Eu também já me divorciei, né? Estou num segundo casamento que... Graças a Deus, é que tá, 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 né? Com suas idas e vindas baixos e altos, afinal, já são quase 20 anos o segundo casamento. E todos sabem, né? Que a gente tem que batalhar, tem que regar plantinha todo dia. Mas, vamos ver. A gente vai perguntar para as cartas. Essa pessoa pensou em mim? E se pensou? De que maneira pensou? Como me vê? Ainda me vê com os mesmos olhos e desejos de quando me conheceu? Não sei. Vamos lá? Vamos? Vamos perguntar as cartas. Eu vou trazer para vocês três decks, tá? Três conchinhas. Deck de número um, deck de número dois e deck de número três. São todas tão lindas que é difícil decidir, né? Mas não vão pela aparência, não. Fazem a prece, pedem a Deus onde vem a resposta para vocês. Ou as entidades, ou, né? A quem você acredita, a quem você... Peço orientação para que você escolha a conchinha certa. Saiba escolher o deck certo para você, para que a resposta venha da melhor forma para você, tá? Para o deck de número um, eu vou pedir ajuda de Santa Sara Kali. Deck de número dois... Vou deixar o Vladimir para uma outra situação. Pegar vovó cigana. E deck de número três, eu vou pegar a doce e querida esmeralda. O Vladimir, que está aqui na mesa com o café dele comigo, né? Vamos lá, Vladimir, para você. Eu vou pedir uma carta só para cada deck, tá? Uma mensagenzinha tua para cada deck. Vou também pegar... Do Tarot dos Anjos, uma mensagem final, tá? Para cada deck. Pedindo a Deus que permita, mais uma vez, que eu tenha clarividência, intuição. E que da minha boca saia somente a verdade. E que eu consiga trazer doçura à vida de todos aqueles que passam por momentos difíceis. Por momentos de incerteza. Que eu possa ser a certeza na vida dessas pessoas. Vamos lá. Vamos lá. Povo cigano, gratidão. Gratidão por permitir que eu seja um canal. Que eu possa transmitir aquilo que vocês me passam. Que eu possa ajudar pessoas. E muita gratidão também por confiarem a mim, a intuição cigana. Obtchá, meu povo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Deck de número 3 e deck de número 2 eu vou separar. Vou pegar aqui o deck de número 1. Essa pessoa pensou em mim hoje. Pra você que escolheu essa conchinha. Essa pessoa pensou em mim hoje. Se pensou, de que forma pensou? Pra quem escolheu esse deck. Vamos ver o que o Vladimir tem a dizer. Se essa pessoa pensou em você. Se essa pessoa pensou em você, absolutamente sim. Essa pessoa tem o grande desejo de vir até você. De falar com você. De ver você. Essa pessoa te quer muito. O desejo dela é estar com você. Sempre. Ela quer vir até você. Certo? Agora vamos ver o que a vovó cigana tem a dizer. Vamos ver se a vovó cigana, eu tenho certeza absoluta, vai confirmar. Porque o Vladimir foi tão claro. O cavaleiro vindo. É o desejo dessa pessoa de vir até você. A dizer tudo aquilo que você tanto quer ouvir. Opa! Se essa pessoa pensou em você. Olha o desejo. Olha a paixão dessa pessoa. Muito. Eu vi que virou mais uma carta aqui junto. Peraí. Ou será que eu me enganei? Não. Então nós vamos cortar as cartas. Sim, tem uma carta virada aqui. Junto. Ela tem muito desejo, mas existem barreiras entre vocês. Talvez a distância geográfica. Talvez uma outra barreira, né? Vamos ver o que. Os sonhos. As nuvens. Os pássaros. Nossa. Uau. Uau. Se essa pessoa pensou em vir, ela virá. Olha essa carta se repetiu. O que Vladimir disse, Santa Sara Kali confirmou com as mesmas palavras. Existe um desejo muito grande, uma vontade muito grande de vir para você sempre, de estar com você. Essa pessoa pensou muito. Essa pessoa pensou muito, pensou com desejo, com paixão. Ela sente falta de você. Ela sente falta do teu cheirinho, do teu carinho, do teu amor. Mas, infelizmente, existem barreiras entre vocês, em alguns casos, a barreira é a distância geográfica. Mas, para muitos outros, existe uma outra barreira aqui. Talvez essa pessoa, talvez por compromisso de trabalho, mas para muitos, muitos, existe uma terceira pessoa aí. Que impede com que vocês estejam juntos, ou do teu lado, ou do lado da pessoa, ambos têm um compromisso e impede que vocês estejam juntos. A noite, a noite, o romantismo, essa pessoa sente saudades e ela pensa e sofre muito. A cabeça dela fica totalmente torturada de desejo. Ela quer estar, quer conversar. Vocês passam a ela uma paz e uma alegria muito grande. Ela quer estar, quer conversar com vocês. E aqui, como eu já disse, só é a confirmação do que Vladimir já tinha mostrado para nós. A pessoa querendo vir até vocês. Mas, ela precisa fazer cortes na vida dela. Vocês, por alguma razão, estão, a grande maioria, estão, está nesse momento separado por uma barreira. Ou geográfica, ou como eu já disse, algo que impede vocês de estarem juntos. Mas, aqui não existe só paixão. Existe amor. Essa pessoa pensa em vocês como um amor muito grande. Ela idealiza. Ela se sente completa, feliz, realizada. Vocês são a felicidade na vida delas. Ela quer vir. Ela está nos caminhos de vocês. Tanto você quanto ela têm um grande desejo um pelo outro. E isso não demora a se realizar, porque está nos caminhos. Ela está vindo. O Vladimir confirma aqui que ela, quando o desejo é muito grande, a pessoa vem. Ela vem. Com certeza. Vamos ver o que o Tarot dos Anjos tem a dizer. Gente, o homem no cavalo. Vocês têm dúvidas? Eu não. Tenho certeza absoluta. Aqui diz assim, É muito seguro amar alguém, é muito protetor, é muito gratificante amar e ser amado por alguém. Abra o seu coração e sinta o verdadeiro amor, a verdadeira energia que essa pessoa tem para passar para você. A verdadeira energia entre vocês. Sinta esse amor, vive esse amor, receba esse amor. Essa pessoa pensou muito em vocês. Se de alguma forma ela não pôde estar fisicamente, você pode sentir a energia dela. Você pode sentir a vontade dela de estar com você. Da mesma forma que você tem vontade. Algo está impedindo vocês, não fique triste. O desejo mostrado aqui nas três cartas é muito forte. E ela vai vencer essa barreira. Ela vai conseguir. Sabe por quê? Porque quando a gente quer mesmo, a gente pode e a gente consegue. Certo? Muita gratidão para quem escolheu o deck de número um, Santa Sara Kali. Agora vamos a você que escolheu o deck de número dois. Eu acho que foi esse, né? Foi. Vamos ver o que o Vladimir tem a dizer para você que escolheu o deck número dois dessa conchinha, tá? Que é com a vovó cigana. Vladimir. A energia das estrelas. A energia do amor de vidas passadas. Algo que vocês vieram... É... Pra... Algo que vocês vieram cumprir nessa vida. Vocês são um reencontro de almas, né? Vamos ver o que... Aqui. Vamos ver o que... A vovó cigana tem a dizer aqui para complementar. O que o Vladimir vem dizendo. O Vladimir, como sempre, muito forte nas suas expressões. Vamos ver o que eu fiz. Aqui. Vamos ver o que eu fiz. Aqui. Interpregado. Aqui. Aqui. Nossa, sem dúvida, Vladimir, sempre à frente, abrindo caminho, mostrando para nós o que vem com a sabedoria da vovó cigana. Vladimir já dizia que existe uma conexão de vidas passadas nessa tiragem. As pessoas que escolheram esse deck de número 2, com essa conchinha linda e maravilhosa, mostra bem claro que existe uma aliança muito forte entre vocês, um contrato de vidas passadas, que deve ser cumprido nessa vida. De alguma forma, se essa pessoa pensou em vocês, pensou muito, essa pessoa, vocês também vejam uma tristeza, um afastamento, uma dor, um momento assim de estagnação, tá? Onde vocês não estão, a comunicação de vocês, de alguma forma, não está ok. Algo não está ok. Mas a pessoa pensou e pensou em tomar uma decisão e resolver essa parada. Essa pessoa está avaliando, ela quer mudanças. Ela está avaliando o momento de vocês e ela quer transformar isso e vir até vocês. Ela quer, olha, mudanças, mudanças, certo? Ela quer mudanças com relação a essa situação. Ela quer, tal qual você, deixar essa tristeza e essa saudade para trás. Ela quer viver de forma completa. Ela quer ter vocês para poder, então, ter a prosperidade do amor. Ela se sente cansada, doente, sem vocês. Vocês são o amor da vida dessa pessoa. Ela pensou, se você trouxe uma mulher ou um homem, não importa, aqui veio o símbolo da mulher. Ela pensou, de que forma ela pensou? Ela vê em vocês, o homem ou a mulher, dos sonhos dela, dos desejos. Onde ela quer prosperar, onde ela quer construir um futuro juntos, tá? E ela vai entrar em contato com vocês. Ela quer, ela sente, tal qual, mesmo que de forma inconsciente, a necessidade de cumprir esse contrato que vem de vidas anteriores. Vidas anteriores, vidas passadas. Assim como o Vladimir veio já mostrando no início da tiragem. Vamos ver o que o Tarot dos Anjos tem a te dizer. Fertral, confie, solta o universo. Peça com sabedoria e o universo te trará com certeza. Essa situação pede que você tenha confiança e que você aposte num futuro melhor. Essa situação pede que você acredite em você mesma, mas também no ser que você trouxe à mesa. Que você deixe essa desconfiança, essa tristeza de lado e que você viva com mais intensidade, deixando de lado essa estagnação. Que você vá ao encontro da felicidade. Não deixe tudo na mão do outro. Não culpe o outro ou a outra por tudo. Faça a tua parte, tenha confiança e que Deus te abençoe e que o povo cigano te bendiga. Essa foi a interpretação para quem escolheu o deck de número 2. Agora nós vamos para quem escolheu o deck de número 3. O da Cigana Esmeralda. Vamos lá, Esmeralda. Essa foi a vovó cigana. Agora vamos ver quem escolheu essa conchinha de número 3. Olha que linda. Vamos ver o que o Vladimir tem a dizer nessa situação. O Vladimir vem trazendo o buquê. O Vladimir vem trazendo a felicidade. Se essa pessoa pensou em você, é claro que ela pensou. Ela te acha linda, maravilhosa. Ela te acha perfeita. Ela te acha um presente divino. Essa pessoa pensou muito em você hoje. Ela lembrou de você com carinho. Mas, Cristal, eu não tenho ninguém, né? Valendo para os três decks, eu não tenho ninguém. Mas alguém pensou em você com muito carinho, com muito amor. Tenha certeza disso. Vamos ver o que a Cigana Esmeralda tem a dizer a respeito disso. A Cigana Esmeralda tem a dizer a expectativa. Aqui abre o jogo com a Raposa, a Cigana Esmeralda, a Cigana Esmeralda, que é a espiritualidade maior, a Estrela. O Cigana Esmeralda, o Cigana Esmeralda, o Cigana Esmeralda, o Tremo Esmeralda, o Cigano, o Homem, né? O Trevo, o Urso, a Chave, a Cobra. Nossa! Os Caminhos e o Navio. vamos lá vocês perguntaram para a Cigana Esmeralda se essa pessoa pensou em vocês se pensou, de que maneira pensou ela pensou em vocês com muita alegria ela pensou em vocês com saudades lembrando dos lindos momentos que vocês já viveram ou então se você não teve esses momentos ela pensa, ela imagina situações maravilhosas com vocês ela deseja aqui se por alguma razão vocês estão separados ela deseja muito vir até vocês procurar, conversar aqui eu vejo muitas situações novas de início de relacionamento mas se você já tem um relacionamento ela pensa você é uma novidade para ela você é uma ignóde ignóde você é uma uma caixinha de surpresas tem palavras que eu não consigo mais expressar desculpa bom ela quer novidades ela é alguém que volta a tua vida é alguém que vem de vidas passadas por isso que eu vejo aqui em muitas situações relacionamentos novos chegando tá pessoas que acabaram de chegar mas que vocês ainda não tiveram digamos um fucu fucu que vocês ainda que é algo que está se iniciando né ou para outros é algo de alguém que está afastado e essa pessoa com uma vontade doida para voltar para vocês esse ser aqui que vocês trouxeram à mesa não importa se foi homem se foi mulher né adapta a sua situação ela pensa em vocês com bastante ansiedade a carta dos trevos mostra um pouco de dificuldade no caminho mas são pequenas dificuldades coisas fáceis de serem resolvidas e ultrapassadas ela tem vontade de abraçar de proteger de acariciar vocês o urso me parece assim e ela está tomando uma decisão tá aqui fala muito de amores de vidas passadas eu vejo que vocês em algumas situações aqui foram afastados ou se afastaram numa outra vida por conta de alguma traição que aconteceu então essa pessoa vem está nos caminhos de vocês está voltando para os caminhos de vocês para recuperar esse amor tão desejado para outras pessoas essa pessoa já está com vocês ela ela vem cheia de desejo cheia de carinho cheia de vontade de estar enfim essa pessoa pensou sim e pensou muito de qualquer forma ela quer muito estar com vocês vocês significam a felicidade e alegria para ela vamos ver o que o tarot dos anjos tem a dizer deixe seus amigos lhe ajudarem aceite e ajuda para que você possa entender melhor a situação algo está nos seus caminhos e você se pergunta o porquê simplesmente aceite e viva seja feliz aceite a felicidade que vem para você vem designada para você então sim essa pessoa também pensou de forma doce e carinhosa sobre vocês tá os três decks saíram bastante favoráveis eu fico bastante feliz cada um de um jeito especial o Vladimir veio abrindo as três jogadas de forma bastante positiva né quero agradecer vocês muito por estarem aqui mais uma vez por assistirem meu vídeo pelo like de vocês pelos comentários espero revê-los amanhã à noite nesse mais ou menos mesmo horário com um novo vídeo ok op tchau eu sinto muito me perdoe eu te amo gratidão eu te amo e aí